Olá, meu nome é Matheus Pulpi, sou advogado no Brasil, Alemanha e Portugal, mestre e doutorando em Direito pela Universidade de Franco, pesquisador no CEDIS na Universidade Nova de Lisboa e pesquisador também na Universidade de Franco. E venho nesse vídeo, como parte do projeto Imagen Conecta, da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, expor algumas ponderações sobre a suspensão de direitos e garantias individuais para o contexto dessa pandemia que aflinge o mundo, sob uma perspectiva comparada entre Brasil, Alemanha e Portugal. Como sabemos, os direitos e garantias fundamentais, como o próprio nome já disse, são direitos individuais garantidos a todos os seres humanos em um Estado de direito. Por terem sido formalizados ao longo dos tempos, tendo como importante marco histórico a Revolução Francesa, esses costumam estar aderelados às concepções de direitos humanos e são previstos não apenas na Constituição Federal do Brasil, mas também na Constituição da República Portuguesa e no Grundgesetzes Veribundas Republik Deutschland. Como bem sabemos, nesse momento vivenciamos uma situação ímpar no mundo onde conceitos prévios de gestão pública tiveram que ser adequados e tal como o espelho que reflete a sociedade, assim também for o direito. Entretanto, medidas foram tomadas que podem ser consideradas um tanto quanto nocivas ao próprio conceito do Estado de direito, Estado este constituído ante árduos e esforços dentro do nosso contrato social. Dessa forma, podemos analisar comparativamente as perspectivas do Brasil, Portugal e Alemanha na manutenção dos direitos e garantias fundamentais, bem como também dos direitos humanos em meio ao enfrentamento ao Covid-19. Primeiramente, no Brasil, observamos diversas medidas que poderiam impactar os direitos e garantias fundamentais, mas muitas arbitrariedades já vêm sendo controladas pela atuação até mesmo do próprio Judiciário. No mais, nossos mecanismos legislativos já permitiam satisfatório controle sobre tais garantias. Entretanto, a pandemia requer medidas urgentes que flexibilizam algumas atuações do setor público, como, por exemplo, a portaria 188 do Ministério da Saúde, que declarou emergência de saúde pública de importância nacional com respaldo no Decreto 7.616 de 2011, ou a Lei 13.979, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Temos ainda o Decreto Legislativo nº 6, que reconheceu para os fins do artigo 65 da Lei Complementar 101 de 2000 a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos de solicitação da Presidência da República. Ainda, a título exemplificativo, observa-se a Resolução 5529 de Minas Gerais, onde reconhece o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia e o Decreto 17.334 da Prefeitura de Belo Horizonte, que declarou o mesmo no município. De maneira semelhante à Alemanha, o Brasil reserva as prerrogativas do estado de calamidade pública nas esferas estaduais e municipais, sendo que na esfera federal são possibilitados apenas os estados de exceção, no estado de defesa e no estado de sítio, não exatamente os mesmos na Alemanha. Em termos gerais, na União Europeia, a diretriz é focar na referência central à direita à saúde, porém com observância estricta aos princípios de Siracusa, adotados pelo Conselho Social e Econômico das Nações Unidas de 1984, especialmente com os comentários gerais sobre derrogação durante o estado de emergência, e também observância às decisões judiciais da Corte Europeia de Direitos Humanos. Reforças que os estándares relativos a limitações de direitos humanos devido a uma emergência nacional devem ser observadas nos termos concretos descritos, onde as cláusulas de limitação contidas nos próprios tratados de direitos humanos devem ser os primeiros padrões contra os quais qualquer restrição deve ser medida, aplicando-se vis-à-vis aos direitos garantidos individuais. Por outro lado, em Portugal, verificarão-se medidas mais extremas, e mesmo que interessantes em um momento de crise, medidas que requerem cautela em sua análise, antes aos possíveis efeitos adversos jurídicos. Ao decretar em estado de emergência, o que aconteceu pela primeira vez desde a abertura da democracia em 76, foram concedidos amplos poderes ao presidente e algumas medidas um tanto quanto excessivas, como suspensão de garantias de direitos, bem como a liberação dos da força tomadas. Ativos exemplificativos, suspenderam-se, por exemplo, o direito de ir e vir, direito de propriedade de iniciativa econômica, privada, direito dos trabalhadores, direito de circulação nacional, internacional, direito de reunião, manifestação, liberdade de culto, liberdade de aprender e de ensinar, suspensão de direitos e proteção de dados pessoais. Infelizmente, há pouco que fora terminado o estado de emergência, passando por um estado de calamidade pública, onde as garantias são restauradas e medidas menos agressivas tomadas. A situação do Covid em Portugal foi controlada, mas não devemos atribuir inicialmente apenas a iniciativa jurídica-legisativa, pois o país possui condições únicas, tal como território menor, e o número de habitantes consideravelmente mais baixo que o Brasil e a Alemanha, aproximadamente 7 milhões, que é substancialmente menor. Em direção à aposta, verificamos a Alemanha, com medidas menos restritivas e pelo excesso de zelo para preservar direitos e garantias individuais, possivelmente devido ao medo de abuso do passado. Na Alemanha, assim como no Brasil, cada estado possui autonomia para regular algumas medidas, de forma que a Bavária e a Saarland, como situação mais crítica, impuseram o lockdown, restringindo parcialmente o direito de ir e vir. O estado da Bavária, local mais crítico e com foco na epidemia do país, decretaram o estado de emergência do estado, porém apenas com a aplicação do seu território, o que implicou, por exemplo, imobilizar pessoal para auxiliar, como bombeiros, serviços e resgates, sob um único comando, bem como estatizar temporariamente alguns hospitais privados. Médicos aposentados e demais pessoas também podem ser requisitados pelo poder público para ajudar. Ao contrário de outros países da Europa, não tem uma legislação nacional para o estado de emergência, mas leis esparsas para situações de emergência, eis que o medo de um estado ditatorial pautado na cicatriz e de um passado nazista impedem medidas mais restritivas. No mais, a Alemanha continua reiterando a preservação dos direitos humanos, bem como os direitos e garantias individuais constitucionais, ressalvando apenas, em alguns momentos, de necessidade, com restrição de circulação e de agrupamentos ou limitações econômicas breves, mas apenas para serviços absolutamente não essenciais. Recentemente, por um único país da União Europeia a parar de requisitar que a população fique em isolamento voluntário e manteve suspensões parciais aos serviços não essenciais e incentivo a medidas de distanciamento social ou proibição de eventos grandes, exceto se familiares. Declarou ainda que os direitos fundamentais e direitos humanos devem continuar sendo aplicados integralmente, mesmo durante uma crise, como a atual, reiterando que limitações aos mesmos devem ser avaliadas de acordo com os padrões específicos associados a cada direito afetado, pois ao fazer essa avaliação, os Estados podem considerar os desafios específicos levantados pela pandemia, especialmente via de transmissão dos vírus, período latente e risco letal que representa para determinados grupos, permitindo uma análise utilitarista de direitos para impor eventuais limitações aos mesmos. No mais, a Alemanha teve-se ao princípio da proporcionalidade e exigiu que as limitações sejam estritamente de duração limitada, com eficácia e empatos monitorados o tempo inteiro de perto e modificados caso a caso. O que se percebe-se é a necessidade de ponderação entre direitos e princípios, voltado para uma análise mais utilitarista entre o balanço necessário e a medida ideal de se restringir certos direitos e garantias em prol da manutenção de outros, como a vida e a saúde, por exemplo. Tal balanço deve ser assertivo e requer uma análise profunda pelo profissional do direito, com implicações a curto e médio prazo, dentro do princípio da isonomia e com especial atenção às partes mais vulneráveis da sociedade. O fato é que nos deparamos entre o balanço entre liberdades, inclusive e principalmente econômicas, que devem ser interpretadas pelos profissionais e aplicadores de direitos nos casos concretos, eis que uma decisão imediatista, por exemplo, como uma suspensão total de direitos, como em Portugal, poderá repercutir negativamente a médio prazo, gerando problemas secundários, como déficits massivos econômicos ou ameaças aos fundamentos do Estado de Direito. A garantia e aplicação dos direitos e verdades cabe na prática aos juízes, especialmente aos juízes, que podem avaliar a situação de forma a coibir abusos e violações de direitos mais básicos. Afinal, a presença de um inimigo em comum, mesmo que um ser biológico invisível, acentua a dicotomia amigo-inimigo, desencadeando inicialmente algumas decisões administrativas e jurídicas reativas que podem dar um respaldo para arbitrariedades e para um retrocesso nas constituições democráticas. Nessa feita, cabe aos promotores, advogados e aos juízes, ultimamente, atuarem como contrapeso para assegurar o fiel cumprimento dos termos do nosso contrato social. Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde. Obrigado. Obrigado.